O Benedito tá de roupa agora, ó. Com roupinha de lã. Ó, garoto. O garoto tá de roupinha de lã. Olha, que bonito. Ó, bichinho, tá com roupinha de lã. Ó, garoto, vai cair, meu Deus do céu. Ele tá com a roupinha de lã. Sai daí, rapaz. Roupinha de lã. Ele vai cair, venha. Venha, não se aveste, Benedito. Venha, Benedito. Venha, Benedito. Não se aveste com essa roupa. Essa roupa te protege. Desce. Desce, Benedito. Desce, rapaz. Desce que ele te protege dessa roupa. Essa roupa aí é o... É o manto. Desce, Benedito. Meu Deus do céu, o Benedito não consegue descer essa altura tão grande. Desce, Benedito. Desce, Benedito. Desce, Benedito. Desce, Benedito. Desce. Ó, bichinho. O bichinho da gota vai se amarrar no computador ali. Desce, Benedito. Faz uma ponte pra ele com aquela... 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 Travesseiro. Pra ele pular em cima. Pula aqui. Benedito. Sai daí, Benedito. Desce em cima do computador no pódio. Aqui, ó. Uma ponte. Uma ponte, Benedito. Use sua inteligência. A sua roupa te protege. Desce. Venha, Benedito. Venha. 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 Venha, Benedito. Ó, garoto. Que rapaz inteligente, esforçado. Com essa nova roupa. Essa roupa te protege, rapaz. Essa roupa aí te protege. Ó. Tá alinhada agora, hein, ó. Tá alinhada, hein. Tem até o... Filé, né? Com filé. De lã ainda. Pra esse frio. O bichinho gostou mesmo da roupa, né? Toma aí.